Olá pessoal, tudo bem? Despediu a pervisa, mas veja aqui no canal, despediu a informática. Eu publiquei no canal um vídeo falando sobre essa parede, e essa outra parede aqui, aonde eu vou preparar para fazer o assentamento de vencimento. Só que o que acontece? Encontramos o problema na frente, o que? Porque essa parede não foi indicada o material, não sei se foi feito com o carro, se não foi feito com o látex, tinta base de obra, enfim, né? Mas a parede se encontra bastante lisa e impermeável, digamos assim, entre aspas, né? E eu estou me tirando esse investimento aqui para a gente abrir, para eu poder fazer o meu trabalho no doméstico. Eu pedi para aproximar mais a câmera aqui para a gente entender por que a gente não deve jamais fazer o assentamento em qualquer tipo de investimento em cima de barras como essa. Notem que eu tenho aqui, tá? Essas partes, onde a gamassa não aderiu. E mesmo onde ela, entre aspas, aderiu, tá? Elas acabaram se soltando. Por quê? Porque a base lisa não permite que nada se cule. Uma vez que você pintou, com produtos assim, de fato, é para você evitar que algo venha aí, né? Até aderência. Como sujeira, por exemplo, você passa um paninho limpa, lavou, limpa, né? E a gamassa não é diferente. O que acontece? A parede, ela está se desfazendo para o ponto de quê? O ponto de infiltração, né? E foi-se colocado esse investimento para tentar evitar isso. Mas aqui é a questão seguinte. Nunca vocês façam isso, tá? Nunca eu pego o investimento, daria a sede diretamente no mesmo com essa. Por quê? Porque, de fato, isso aqui não vai garantir que essa plaga venha colar para essa parede, né? Qual é a situação? Entendeu? Não cobre. Quando é que você vira aqui, ó. Vamos ver. Faça uma medida e ela saiba. Tá vendo? A placa sai inteira. Por quê? Porque a base não permite isso. Então, se você pretende fazer hoje, por exemplo, hoje em dia, nós temos aí o seu placamento, se você entrega, eu falo isso porque eu conheço, já informei em diversos deles, aonde eles são entregues, só que com um chesso na parede, pintado, tá? E aí eu já vi as pessoas trabalharem com o assentamento da agamassa para piso sobre piso em cima dessa parede, acreditando-se que isso vai ter aderência. Não vai funcionar. A agamassa para piso sobre piso o fabricante deixa bem claro a sua esbalagem. Não deve ser aplicada em superfícies oleosas ou que possam impedir a aderência. Mas, Paulo, como é que eu posso, por exemplo, fazer o assentamento em cima da parede como essa? Né? Não é uma parede lisa? Não é uma parede lisa? Sim. Só que isso aqui vai fazer o assentamento, o agamassamento, e lá vai, preparado. Tá? Não é preciso você riscar. Por quê? Porque esse material aqui, ele não é um material oleoso. Ele é uma base que ele foi o quê? Ele foi esmaltado. E a agamassa eu resolvi para trabalhar aqui em cima. Desde quando eu sigo ali o que tem que ser feito. Lavar e não permitir, por exemplo, eu tenho pó, lembra? Você tem que ter um coelho. Tá? Se eu fizer assentar bem aqui em cima, com certeza não tem problema. Então, lavou, posso assentar. Mas essa agamassa não pode ser assentada em base como essa. Porque uma vez que o produto, esse tipo de material aqui, ele é o quê? ele não permite que nada garre nele. Por quê? Isso é uma tinta. E isso com o passar do tempo, com certeza vai ter interferência. Tá? É o que está acontecendo aqui. Então, de forma alguma, vocês façam a agamassa, seja ela qual for, em cima de bala, em cima de bala, em cima de bala. Tem que ser preparado, picotado, lavado e aplicado aí. É um produto que, no decorrer da aula, vou explicar para vocês que eu já tenho no canal. Tá? Que é mistura de alheia, cimento, e o produto que a gente chama de alheia, cimento, né? Que mais facilidade é isso. É uma forma. Quer saber mais do produto? O outro WhatsApp, eu falo, são duas marcas do seu trabalho, e que garante, diz como se já fez forma correta, e garante o meu trabalho. Tá bom? Então, acompanha os vídeos que foi feito, que estão sendo feitas nessa obra, e uma playlist que tem no seu nome, tá? Mas com certeza, se você clicou no primeiro vídeo, você vai encontrar todos os vídeos na playlist. Tá joia? muito fácil e básico. Beleza? Depois eu voltarei aí com as evoluções desse trabalho em andamento. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.